Hoje eu vou estar fazendo a poda de uns galhos que estão nascendo nos galhos mestres aqui da minha graviola. Então tem nascendo muito galho, eu quero abrir ela um pouco, porque senão diminui a carga. E uma coisa que eu não sabia... Olha cada uma bonita que tem. Tá carregada. Uma coisa que eu não sabia é que quando a gente vem apanhar elas, a gente não pode... Você tá vendo aqui? Esse coisinho aqui, tá vendo? Aqui foi onde madurou e caiu sozinha. Então a gente não pode cortar, arrancar aqui o cabo assim. Sabe? Não pode arrancar o cabo. A gente tem que cortar bem aqui no pezinho. Porque aí depois aqui, aqui em cima, vai nascer mais flores. E eu não sabia, eu arrancava com o talo e tudo. Então não pode. Tem que deixar esse cabinho, que aí ela vai produzir nesse mesmo lugar, ela produz duas, três graviola. Interessante, né? Olha aqui, ó. Ontem a gente veio aqui, cortou graviola, né? A gente já deixou o cabinho dela. Aqui do lado aqui, ó, já vai dar uma graviolinha. Tá vendo? Muito interessante. Olha aqui, ó. Aqui a gente também já cortou. Então, olha lá, do ladinho já vem vindo uma graviola. Interessante. Olha o que a mosca branca faz, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente tem que tirar, depois eu tenho que vir aqui com a faquinha pra cortar aqui, ó. Né? Aqui a gente cortou uma também, já deixou o talinho pra produzir outra. Olha, aqui já vem vindo uma, tá vendo? Uma graviola. Olha como que é a florzinha da graviola. Eu não tenho nenhuma aqui aberta ainda, pra me mostrar pra vocês. Ela parece uma madeirinha. Linda, né? Muito linda. Olha meu pé de... Isso aqui. Esqueci o nome. Tá carregado. Coloquei uma garrafa pet pra pegar as moscas brancas. Porque cada vez que dá, elas parecem que essa vez vai dar perfeita. Que linda. Vamos ver. Tá carregado, olha. Que maravilha. Carregadinho, ó. Linda e maravilhosa, né? Olha. Então, vamos ver. Tô fazendo o teste, né? Coloquei essa garrafa pet aqui pra catar as moscas brancas. E parece que tá tendo resultado. Porque elas ainda estão... Não estão picadinhas de... Olha aqui. Cada cacho bonito. Muito bonito. Tá carregada. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Gente, eu fiz aqui as garrafas, né? Pra um atrativo pra mosca branca. Enfim, outros bichinhos. Olha como eu obtive sucesso. Olha o tanto. Dois dias. Tá tudo isso aqui, ó. Olha lá. É muito bom. Quem tiver também suas frutas, um pezinho de fruta. Faça que é bom mesmo. Olha aqui no outro pé que eu coloquei, né? Olha lá. Como tá? É um atrativo excelente. Olha, agora eu vou mostrar a garrafa aqui do pé de mexeriquinha. Olha como está. Olha lá no fundo. Tá lotado. Então, pode fazer que funciona mesmo. Olha aqui o pé de pitanga. As pitanguinhas, ó. Já tá formando. Com dois dias que eu coloquei o atrativo. Olha lá no fundo. Como que está. Ó. Tá cheio. Então, bora lá fazer, né? Acabar com a mosca branca. Nunca se acaba, mas... É... Pelo menos a gente faz um controle. Né? Faz um controle das moscas. E o pezinho de pitanga. Carregadinho de pitanguinhas, ó. Pelo menos algumas elas não vão botar os seus bichinhos, né? Beijo a todos. Espero que vocês gostem, né? Do meu atrativo que eu fiz aqui. Pra captura dos... Dos insetos. Olha lá. Funciona mesmo. Então, cada três dias, mais ou menos, tem que trocar. Então, amanhã eu já tenho que trocar esse atrativo. Porque aí, se não perde o cheiro, né? Aí elas não entram mais. Mas amanhã eu bato outro suco de laranja ou de manga. Qualquer uma outra fruta. E coloca dentro que tem um cheirinho de azedo e atrai elas. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Compartilhe também pra mais pessoas fazerem, né? Um controle biológico, né? Sem usar agrotóxico. Pra preservar a ação das nossas abelhas. Um beijo. É isso aí. Então...